Sejam bem-vindas ao primeiro vídeo de 2024 aqui nesse canal e eu tô muito feliz de estar de volta. Ficamos aí um tempinho sem vídeos, tá? Mas eu estou de volta porque eu queria planejar um retorno do jeitinho que a gente merece porque 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui em nome de Jesus e esse canal vai estar cheio, transbordando e pronto pra que você venha aqui e beba da água que nos sacia, que mata a nossa sede que é Jesus. E a minha maior intenção com esse canal esse ano é ser canal de bênção na sua vida e eu estou muito animada porque tem muita, muita, muita coisa boa vindo por aí. Antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever. Estou sem anéis, não consigo ficar sem anéis, pera. Deixa o seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso que realmente você não vai se arrepender que eu tô decidida a caprichar muito por aqui esse ano. Me segue no Instagram se você não me segue e se você não sabe, nós estamos com 100 mil seguidoras por lá. E se tem 100 mil pessoas me seguindo, falta você. Se 100 mil estão dizendo sim, por que quer que você vai me dizer não? Não se esquece de deixar o seu like, de me contar aqui embaixo o que você espera encontrar por aqui durante esse ano. Eu tô super aberta a ouvir o que vocês querem porque não faz sentido eu estar aqui criando algo que não é o que vocês querem ver, né? Estarei trazendo com excelência, prometo. E vamos viver muitas coisas aqui, eu tenho certeza. E não se esquece de realmente comentar porque ajuda muito. O YouTube gosta que vocês comentem. Então aproveitem também pra compartilhar com uma amiga pra mais gente nova chegar por aqui esse ano. E vamos lá, o vídeo de hoje é super especial. Vou responder perguntas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram. E é isso. Se você quiser saber mais, se você quiser... Ai, tem uma notícia maravilhosa. O meu livro, Primeiro Eu Precisei Morrer, voltou a ser vendido em formato de e-book. E aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link que vai te levar direto pra plataforma onde você pode adquirir e receber imediatamente aí no seu celular, no seu computador e fazer a sua leitura desse livro que já alcançou quase 5 mil mulheres. E eu tô doida pra você ser a próxima lei e ter sua vida transformada também. E aproveito pra dizer que se você quiser me ajudar de alguma forma, você, sei lá, não quer comprar meus produtos, não quer comprar um livro, mas você gosta do canal e você quer me incentivar de alguma forma, além de comentar e deixar o seu like, você pode comprar livros ou qualquer coisa que você quiser usando os meus links na Amazon. Você não usa, não gasta nada além, você vai comprar o seu produto normal, com as taxas normais, né, o preço que você pagaria. Só que usando os meus links você tá enviando aí uma mínima comissão pro meu canal como se eu fosse a sua vendedora na Amazon. Então você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo fica feliz. Obrigada a todo mundo que sempre se lembra de comprar com os meus links. Eles sempre estão aqui no primeiro comentário fixado. Vitória, você vai morar em Nova York? Ah, que sonho seria. Ai, que sonho poder dizer que sim. Mas não, gente, não tenho nenhum plano pra isso. Sonhos? Tenho muitos. Eu sou uma garota de muitos sonhos. Eu sou uma MV sonhadora. Mas infelizmente não, não estou indo morar em Nova York. Porém, entretanto, contudo, todavia, estou me mudando. Quem tá no Lugar Secreto sabe. Quem tá no... Quem me acompanha nos vlogs tem acompanhado e tá sabendo algumas coisas também. Logo vocês vão ficar sabendo por aqui. Então, inclusive, me segue no canal de vlogs. Se você não segue, que por lá vai ter diário de mudança, vai ter diário de apartamento novo, tudo isso por aí. Você pode acompanhar tudo por lá. Como lidar com as inseguranças e incertezas pra 2024? Vika, ansiosa. Gente, olha, não tem mágica. Tem persistência e encontro com Deus. A única forma da gente lidar com as nossas inseguranças e incertezas é buscando na fonte aquilo que a gente realmente precisa. E é só em Deus que nós vamos encontrar essa resposta. Parece que é receita de bolo, né? Faça isso, faça aquilo. Mas não é assim. É todos os dias você se voltando pra Deus e perguntando Deus, o senhor pode cuidar de novo do meu coração hoje? E assim ele fará. Na Bíblia nós lemos inúmeras vezes. Tanto pra não temer, quanto também pra não andarmos ansiosos. Nós vamos ler lá em Mateus 6, pra que a gente não ande ansiosa por coisa alguma. Jesus vai falar isso no Sermão do Monte. E eu tenho refletido sobre algumas coisas que Jesus fala. E uma delas é essa, porque não vem como uma sugestão, mas como uma ordem. Não ande ansiosa. Saiba que a cada dia basta o teu mal e que aquilo que você precisa eu irei te prover. Nós lemos lá nos salmos que ele é o nosso pastor, o nosso provedor. Que a gente que se esconde embaixo das asas do Altíssimo, nós estamos em segurança. Então, busque todos os dias voltar o seu coração pra essa certeza. Não pensa no macro, naquela coisa de Meu Deus, eu nunca mais vou sentir ansiedade. Não. Pensa no hoje. Como hoje eu posso me posicionar como quem não está andando em ansiedade. E tente também em recursos humanos de se distrair, pensar em outras coisas. E aqui eu falo de uma ansiedade comum. Não a ansiedade de sentimento, não a ansiedade de doença, ansiedade crônica. Falo de uma ansiedade de medinho mesmo. Daquela coisa que você pensa no futuro e você fica meio ansiosa. Você pensa, cara, e agora o que eu vou fazer? Como eu vou me prover? Como eu vou... Como é que... Essa ansiedade. Tome decisões práticas e racionais pra hoje mudar o seu pensamento em relação a isso. Seja anotando as coisas num planner, fazendo um planejamento. Isso me ajuda muito, pessoalmente. Mas nada me cura como Jesus me cura. E nada vai te curar como Jesus pode te curar. Então, busque no Senhor a fonte do seu descanso. A fonte que limpa as suas ansiedades. E todos os dias volte pra Ele. E você vai viver dia por dia. Ao invés de viver em grandes blocos de ansiedade. Você pode viver dia por dia buscando no Senhor o conforto, a segurança e a tranquilidade que você tenha almejado. Que em nome de Jesus isso caia no seu coração e solo fértil. E você perceba que não há motivo pra temer. Porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Vica, você tá conseguindo dormir, trabalhar, comer, ser saudável e ser MV? Sim! Primeiro porque ser MV é um estilo de vida. É uma decisão de um comportamento que mudou a minha vida pra sempre. O método Mulher de Verdade realmente me transformou e mudou a minha forma de lidar com o mundo. De lidar comigo. De lidar com as minhas vontades. Com os meus sonhos. E eu sei que quem se posiciona como MV tem a vida transformada nesse sentido também. Porque ela entende que é um processo. E que não significa ganhar todos os dias. Mas todos os dias subir mais um degrau. E não voltar correndo pra trás. Se em algum dia você não conseguiu avançar mais um. O MV, né? Ser MV é ser mulher de verdade. É constância, é processo. É mentalidade transformada. E todos os dias querer ser um porcento melhor. Enfim. E sim, esse ano eu tô muito focada nas minhas metas de cuidado comigo. Tenho dormido mais cedo. Portanto, tenho acordado mais cedo. Isso tem sido muito bom. Hoje, por exemplo, acordei 6 da manhã. E ontem nem fui dormir tão cedo. Eu fui dormir às 11. Mas o ideal pra mim é 10 e meia e já tá dormindo. Assim, realmente engatada no sono, sabe? Eu tenho sido intencional em não levar o computador pra cama. Então não cair no sono enquanto eu assisto alguma coisa. Mas realmente preparar o meu corpo pra dormir. Parar de ficar mexendo muito no celular. Antes de dormir. Tudo isso tem me ajudado muito. Tô colhendo bons frutos. Tô conseguindo treinar. Eu fiz uma meta aí de 240 treinos esse ano. Bom, tudo isso você pode ver tanto no vlog quanto no Instagram. Eu tenho postado tudo por lá. O que eu ainda tenho, assim, dia por dia buscado melhorar. Mas eu ainda não tenho tanta transformação nisso. É em questão da alimentação. Porque eu fico longos períodos sem comer. E muitos dias eu esqueço de comer. Isso é algo que a minha nutricionista tem puxado em minha orelha. Eu preciso voltar a ter esse foco mesmo de organizar a minha alimentação. E não achar que fazer longos períodos de pausa de comida serão positivos pra mim. Porque principalmente quando eu volto a comer. E isso eu não falo de jejum, tá? É de realmente não... Simplesmente não comer. Quando eu volto a comer, eu volto assim com muita fome. Eu quero comer tudo. E aí fica tudo desorganizado. E eu nem vou ter todo o resultado do treino que eu poderia ter. Porque eu não estou me alimentando. Então isso é uma coisa que eu tô aí mexendo a engrenagem pra organizar esse ano. Você vai fazer algum plano de leitura bíblica em 2024? Ou vai deixar ser guiada pelo Espírito Santo? Bom, ser guiada pelo Espírito Santo é um desejo constante, né? A gente sempre quer isso. Ano passado eu andei, eu fiz a minha leitura bíblica de uma maneira super freestyle. Eu terminava um livro, começava outro e ia seguindo assim, sem seguir nenhuma ordem. E eu acabei não gostando tanto do ritmo. Eu tava bem focada em estudar profundamente alguns livros. Tanto que eu fiquei acho que uns 4 ou 5 meses só lendo Gênesis. Sim. Foi muito bom, eu cresci muito, eu aprendi muito. Mas eu fiquei com saudade de ler mesmo tudo. E esse ano eu decidi que eu vou ler a Bíblia inteira de novo. Então eu tô seguindo o meu plano bíblico de leitura que eu sempre faço. que é ler de Gênesis a Apocalipse, só que fazendo Antigo Testamento e Novo Testamento juntos. Então eu leio um capítulo de, por exemplo, um de Gênesis, um de Mateus e um de Salmos. E aí eu vou seguindo nessa ordem até terminar. Entendeu? É mais ou menos isso que eu tô fazendo. Espero que tenha ficado claro. Então, você assistiu o documentário da Luísa Sonza? O que você achou? Faz um vídeo pro Lugar Secreto. Fiz, assisti. E, meu Deus, gente, são tantas coisas que geraram em mim depois de assistir esse documentário. Foi realmente muito impactante, sabe? Fiquei muito triste, muito triste. Com o coração arrebentado assistindo. Já contei pra vocês algumas vezes que a Luísa é uma pessoa que sempre tá na minha cabeça. Inclusive, eu acho que eu deveria orar mais por ela. Porque eu penso muito, assim, nela. A transformação dela foi muito visível. Foi muito triste de ver tudo que aconteceu. Quem ela era, como ela se comportava e quem ela é hoje. E aos olhos do mundo, ela tá muito bem, né? Ela tá muito rica, fazendo tudo certo. Aos olhos do mundo. Uma das celebridades mais famosas do Brasil hoje. Ganhando muito dinheiro. Fama, sucesso, glamour, tudo isso. Ela tá linda. Tem um corpão. Linda mais ou menos, né? Porque tem pensamentos e pensamentos também. Se bem que, recentemente, eu achei que ela tava muito linda. Inclusive, eu vi ela pessoalmente, recentemente. Ela tava realmente bem bonita. Mas, o que que aconteceu? Enquanto eu assistia o documentário, a gente vê a verdade sobre ela. Ela abre muito sobre as doenças, os transtornos mentais que ela tava passando. O vício em remédio. Várias coisas. E eu fiquei arrebentada assistindo. Eu fiquei muito triste mesmo. E eu fiz um vídeo pro Lugar Secreto. Que é a minha comunidade fechada, né? Só pra assinantes. Porque eu realmente rasguei o verbo. Falei tudo que eu queria falar. Coisas que seriam impossíveis de abrir aqui na internet. Gente, sinto muito. E se você quiser saber. Se você quiser, por um acaso, assistir. É só você se inscrever no Lugar Secreto. São dois planos de assinatura. Tanto mensal quanto trimestral. Tem vídeo novo lá todas as semanas. Tem live exclusiva. Tem grupo no WhatsApp. Tem tudo por lá. E aqui embaixo você encontra link pra se inscrever. Eu tenho certeza que você vai amar, tá? Que é o melhor lugar da internet. Inclusive, você que tá assistindo. Se você é assinante do Lugar Secreto, comenta aqui. Hashtag Lugar Secreto pra eu saber. Há quanto tempo você trabalha no Instagram e no YouTube? Eu estou na internet e esse ano completam 10 anos, cara. Em maio, o canal vai fazer o aniversário de 10 anos. E eu conto com o tempo que eu tô na internet mesmo. Porque foi depois do canal que eu comecei a estar no Instagram ativamente. Então faz 10 anos que eu tô aqui com vocês. E tô muito feliz com tudo que nós temos vivido. O que você mais gostou desse ano, né? Que seria 2023. Foram muitas coisas. Mas eu acho que as coisas mais relevantes que eu vivi. Que eu acho que valem a pena ser mencionadas aqui. É justamente o meu relacionamento com Deus. E como as coisas mudaram pra mim. Foi um ano muito importante, emocionalmente falando. Eu cresci muito. Eu amadureci absurdamente. Eu aprendi coisas sobre mim que eu não sabia. Eu reaprendi coisas. Eu... Enfim, foi muito profundo nesse aspecto. E muito profundo espiritualmente também. Porque foi um ano de voltar ao que é importante. A reconhecer Deus de uma nova forma. Foi assim... Maravilhoso. E eu acredito que ter vindo morar sozinha foi a chave que virou pra tudo isso. Sabe? Eu consegui ver pecados meus que estavam encobertos. Eu consegui ver problemas meus que estavam encobertos. E coisas que eu precisava curar e me resolver. E foi muito, muito especial pra mim viver tudo isso com Deus em 2023. Miguinho, um vídeo que você postou pra solteiras... Que você é solteira. Você já namorou sério? Já. Eu namorei sério... Sério, né? Sério. Duas vezes. Uma... Um durou quatro anos e outro durou quatro meses. E cristã foi só um. Foi só esse relacionamento de quatro meses que eu tive. Você tem alguma viagem internacional planejada? Planejada não. Mas como eu disse, sonhada. Eu tenho muitas. Em nome de Jesus. Você pretende estar na Bienal de São Paulo? Sim, eu com certeza estarei na Bienal. Seja de uma forma ou de outra. Não quero dar muitos spoilers. Mas uma daquelas coisas que quem tá no Lugar Secreto sabe. Porque quem tá lá é VIP, gente. Sabe tudo. Mas... Teremos algumas novidades. Esse ano. E... Sim, eu estarei na Bienal. Como eu disse. Seja de uma forma ou seja de outra. Eu estarei lá. E espero que a gente se encontre. Você vai estar ativa na igreja local? 100%. Uma das coisas que eu mais estou me movimentando pra viver esse ano. É justamente de maneira ativa na minha igreja. Eu tô muito feliz com tudo que eu tenho vivido na igreja. Deus me deu uma família. Graças a Deus. O ano passado eu passei muito tempo pelejando em busca de uma igreja. Em busca de respostas. Eu fiquei pulando de igreja em igreja aqui em São Paulo. Foi muito difícil encontrar uma. E finalmente eu encontrei. E eu tenho certeza que é o lugar que Deus quer que eu esteja. Realmente uma família. E eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu quero muito estar ativa na igreja esse ano. Servindo. Abençoando pessoas. Estando com pessoas. Sendo cuidada. Ai, gente. Eu amo igreja. Ah, eu amo igreja. O que você mais espera realizar profissionalmente e pessoalmente em 2024? Gente, eu não sei. Eu tava com algumas metas que eu tinha colocado no final do ano. Pro começo desse ano. Que agora, logo no começo do ano, Deus já falou... E Deus mudou meus planos. Então, eu não sei. Minha meta pessoal é uma específica que já vai acontecer agora no começo do ano. Que é mudar. Eu vou me mudar agora no começo do ano. Meu diário de mudança. Achei lindos esses pratos com esses detalhes. Mas essa aqui acho que vai dar pra mostrar porque tá só enrolado no papel. Ah, então tem um fulano que tá saindo do prédio e ela... E ela tem a ver com profissional também, porque eu tô bem focada aqui na internet. Eu quero trabalhar muito aqui. Quero estar muito presente nos blogs, no TikTok. Quero voltar com tudo pra internet. Assim, não voltar porque eu não saí, mas estar ativa aqui de um jeito novo. Mais intencional. E vender mais da academia. Porque a academia é maravilhosa. E eu amo aquilo. E muitas mulheres têm sido abençoadas. Nós abrimos agora a primeira turma... A segunda turma, né? Que foi maravilhosa. O sucesso. Peço em breve terei novidade sobre a segunda. Na verdade, ainda não tenho data. Provavelmente aí no meio do ano. Mas tô muito feliz e muito animada. Porque eu sei que Deus tem muito pra derramar ainda através dos meus produtos. Tanto da academia, quanto do manual, quanto do lugar secreto. São ferramentas que o Senhor me deu que têm sido muito abençoadoras. Tanto pra mim, quanto pra minha equipe. Mas principalmente pra quem entra, assim. Os testemunhos são incontáveis. E é uma benção poder fazer parte disso, sabe? Daquilo que tantas mulheres têm vivido. Já são mais de mil mulheres impactadas. E eu tô muito feliz. Inclusive, fica a dica aí. Caso você queira participar de algum. Aqui embaixo tem link de todos que estão abertos. Que é só o manual e o lugar secreto. Você poderia me dizer uma meta pra 2024? Posso. Não é uma meta. É uma meta, eu acho. É uma coisa que eu quero muito fazer. Que eu nunca fiz. E que eu tenho uma amiga que faz todo semestre. E ela me inspirou muito a fazer. Quando eu conversei com ela no passado sobre isso. E eu decidi que eu vou fazer isso também. É tirar um final de semana. Ou dois ou três dias. Pra fazer um retiro com Deus. Só que não é um retiro de igreja. É um retiro eu e Deus. Sair do meu ambiente. Ficar desconectada. Desligar o celular. E ficar aí três dias com Deus. Eu não sei como eu vou fazer isso. Não sei ainda. Mas eu quero fazer. Eu vou fazer. Sério. Eu tô muito animada pra isso. Eu tô orando por isso. Eu quero muito ter esse momento com Deus esse ano. Minha amiga faz sempre. E ela fala que é assim. Maravilhoso. Sempre é divisor de águas na vida dela. Eu conheci outras pessoas que me falaram. Já que também tem esse hábito. De tirar dias em oração. E tá realmente desconectada. E não ter nenhum. Por exemplo. Não levar computador. Não ligar internet. Levar livros. Só relacionados ao cristianismo. Levar a bíblia. E não ter nenhuma intervenção nos seus momentos. Que sejam fora daquilo. Daquilo. Entendeu? Realmente tá imersa. E eu quero muito fazer isso esse ano. Em nome de Jesus eu vou fazer. E depois eu conto pra vocês como é que foi. O livro vai ser lançado em 2024? Ai gente. Olha. Em nome de Jesus sim. Eu tive uma reunião super importante. Recentemente sobre isso. Tive direções claras. E se tudo der certo. Vai ter livro da Vika novo aí. Em 2024. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. De se inscrever por aqui. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virão em 2024. Tenho certeza que vamos viver coisas incríveis nesse canal. Compartilha pra mais mulheres chegarem por aqui. E me conta o que você quer ver aqui. Não se esquece de deixar o seu like. De comentar. Realmente de fazer parte dessa comunidade. Aqui embaixo você encontra respostas, links, perguntas. Tudo tá aí. E te vejo também no Instagram. Que por lá eu tô todos os dias. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. E te vejo aqui em breve. Beijo enorme. Tchauzinho.